Covarde Não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vou censurar o meu proceder Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Eu sei que vou censurar o meu proceder Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir